Bem, estamos de volta aqui com a fonoaudióloga Josiane Figueiredo Frugueschi, que trabalha no SESI, na área de audiologia, muito importante. Sabemos que a audição é um ponto funcional do nosso corpo, fundamental para a comunicação do homem. E a audição se enquadra nesse princípio, mas são muitas alterações que passam, que interferem a boa audição. Muitas vezes a pessoa tem uma diminuição da audição com o passar do tempo. Pode ter a vida intrauterina, já ter problema na audição. Quando nasce a criança, alguma doença no transcurso da gestação pode repercutir na audição da criança. Por isso, Josiane, em que consiste a audição? Quais são os seus mecanismos anatômico e fisiológico? Então, o nosso ouvido, ele é basicamente dividido em três partes, certo? A orelha externa, vou pegar essa imagem aqui que eu posso explicar melhor. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, aqui na orelha, a orelha externa é o pavilhão aqui, a orelha onde a gente puxa, onde todo mundo vê. É importante também. Tem o conduto auditivo, que é esse buraquinho do ouvido por onde entra o som, certo? Tem a orelha média, que tem o tímpano e os ossículos, que são os três menores ossos do nosso corpo. Martelo, bigorna e estribo. E tem a orelha interna, que é a cóclea, que nós vamos chamar de caracol, certo? Como é que acontece esse processo de audição? O som, que é uma onda invisível, é captado pelo conduto, as ondas sonoras. E essas ondas vão fazer o tímpano vibrar. E na hora que o tímpano vibra, esses três ossinhos que são articulados entre si, vão começar a funcionar como uma engrenagem para passar o som. Esse som captado pelo meio externo vai passar para a cóclea, que vai transformar esse estímulo que é mecânico em elétrico para passar para o cérebro. E o cérebro vai fazer o processamento. Então, o nosso ouvido escuta e o nosso cérebro entende. Ótimo. Tanto que quando, por exemplo, eu estou aqui conversando, estou escutando perfeitamente. Vou para o Japão, vou estar escutando, mas não vou estar entendendo, porque eu não falo japonês. Isso. Certo? Isso. O ouvido escuta, o cérebro entende. Exatamente. Agora, eu gostaria que tu falasse um pouco, porque eu acho fantástico. Quando eu estudava anatomia, fisiologia, essa área, eu me encantava com a beleza e da perfeição do ouvido interno, né? O ouvido que é a orelha interna, né? Exatamente. Principalmente, onde estão os canais semiciculares e a cóclea. Então, como que... Porque eu acho ali a cóclea algo tão fantástico, que ela tem tantas células neurosensoriais ali, que parece um teclado de piano. Exatamente. Poderia falar um pouquinho como que funciona isso? É o seguinte, essa... Para as pessoas entenderem. Aqui, dentro da cóclea, existem células ciliadas que são responsáveis em transmitir o som para o nervo auditivo. Correto? O negócio é tão organizado que tem célula responsável em transmitir o agudo, célula responsável em transmitir o grave. Quer dizer, isso aí é de uma riqueza... Incrível, né? Incrível. Aqui dentro da cóclea, existe um líquido, que a gente chama de endolinfa. E esse líquido faz com que essas células, né? Ele existe um equilíbrio, esse... Ele movimenta a cabeça. Ele faz com que as células se movimentem, toquem uma na outra e vá transmitindo o som, né? Vá passando esse estímulo elétrico para o nervo auditivo. Então, aqui, o que a gente tem... Quando a gente capta o som, quando a gente tem um impedimento aqui, na orelha externa e na orelha média, a gente pode dizer que é um impedimento de condução, né? De condução. Uma perda de condução. A pessoa vai ouvir menos, mas vai ouvir... Por exemplo, a pessoa tem obstrução nesse conduto. Exatamente. Uma cera, um bloco de cera. Ela vai ouvir menos, mas ela vai ouvir porque tem uma coisa bloqueando o caminho do som. Isso. Correto? Então, na orelha externa e na média, a gente chama de perda de condução. Perda condutiva. Correto? Essas perdas, existe uma solução. Eu estou com cera, vai no otorrino, remove. Eu estou com infecção no ouvido, aqui cheio de secreção, eu vou no otorrino, faço um tratamento, remove. Esses ossinhos estão calcificados. Tudo existe uma solução. Agora, a hora que eu tenho alguma alteração que faz com que essas células morram... Da cóclea. Da cóclea, aí eu não tenho mais solução. Por isso que hoje, quando a gente trabalha com prevenção, a gente trabalha com prevenção de perdas neurosensoriais. Porque as condutivas, não é que não tem problema, tem problema. Mas como tem recurso... Não incapacita a pessoa. Exatamente. Como tem recurso, ainda a gente não trabalha com tanta... Agora, aqui, aí a gente já não perdeu, já não tem mais, o som vai vir, vai tudo funcionar perfeitamente, mas quando chega aqui, não vai ter quem passa isso aqui para o cérebro, para o nervo auditivo. Para o cérebro reconhecer. Reconhecer, exatamente. Isso. Entendeu? Então, assim, quais são os fatores que levariam a lesionar essa orelha interna aqui, né? Essa cóclea. A pessoa pode nascer assim, né? Como o senhor já falou, por conta de uma rubéola na gravidez, né? Por conta de... 4% de pessoas que nascem com deficiência auditiva não tem uma causa específica, tá? Cachumba na infância, sarampo na infância, até mesmo uma febre muito alta pode lesionar as células. A meningite pode lesionar as células. Tomar remédios ototóxicos por conta própria. Muitas vezes um vizinho tomou um remédio, fez um tratamento, tomou um remédio e solucionou o problema dele. Aí ele, não por mal, mas ele, ah, eu tomei esse remédio aqui e foi uma beleza. Mas aquele remédio é indicado para uma, não é indicado para o outro. Então, por isso que é muito importante a gente ir no médico para tomar um remédio indicado pelo profissional, né? Porque às vezes a gente não tem noção e aquele remédio pode estar te deixando surdo, certo? Drogas, né? Quedas, tudo isso pode fazer uma lesão aqui. E o mais... Traumatismo crâniano, né? E o que a gente mais... Porque assim, eu não tenho como impedir a pessoa de sofrer uma queda. É um acidente, né? Ou ter contato com o vírus e pegar um sarampo. Lógico, a gente se cuida. Se eu sei que uma pessoa está com sarampo, eu não vou lá dar um abraço nela e tal. Mas eu não tenho como impedir dizer, não, eu nunca vou ter um sarampo. Não, eu nunca vou sofrer um acidente, bater minha cabeça e ter uma lesão. Mas tem um fator aqui, que é onde a fonoaudióloga ocupacional trabalha, que é a questão da exposição ao ruído. Porque a exposição excessiva ao ruído faz com que essas células aqui vão morrendo aos poucos. E a pessoa vai perdendo a audição silenciosamente. Quando ela percebe, ela já avançou. As pessoas que usam muito esse som no ouvido, através de som alto, diariamente, não estão correndo risco com o passar do tempo de ter lesão neurosensorial? O que acontece hoje é que eu tenho atendido muitos jovens com rebaixamento já na audição por conta do fone de ouvido. E isso na fase, ainda que eles estão na fase do auge da audição. Exatamente. Porque nós sabemos que o tempo é ingrato para a audição. Exatamente. Há 20 anos atrás, eu não encontrava na prática essa configuração de resultado de exame para pessoas com essa faixa etária, de 18 a 23 anos de idade. E ali na anamnese, no questionário inicial, sempre eles relatam, não, eu uso fone de ouvido. O que deve ser observado? Primeiro, que fone de ouvido é esse? Porque aquele fonezinho de ouvido que a gente compra por 5, 10 reais, que não tem certificação nenhuma, aquele fonezinho vai transmitir um som alto demais, um som distorcido demais e vai prejudicar. Acima da capacidade de audição. Exatamente. E mais uma questão, o tempo de uso. O nosso ouvido precisa de descanso. Então, tem gente que dorme com o som no ouvido. Tem gente que passa 10 horas por dia no trabalho com fone de ouvido. Exato para ser surdo no futuro. Exatamente. Isso tudo vai desgastando as células do ouvido interno e essas células vão perdendo a mobilidade e não conseguem mais passar sinal uma para outra para transferir esse estímulo para o nervo auditivo. E isso, pior, é uma perda de audição irreversível. Isso. Não tem saída. Não tem saída. Entendeu? Nós já vamos voltar já. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência com o outro bloco, continuando a falar sobre a disfunção neurosensorial da audição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho